Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Eu sou o Richard, do Dando a Telha do Careca Se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão Se você já me conhece, bora que bora! E hoje, Dando a Telha do Careca, vou mostrar pra vocês A fanada que eu levei na GoPro, pois é Nós estamos aqui no quiosque do Liro, é o último quiosque da praia aqui do Quilombo da Caçandoca Eu tô achando que o Liro treinou esses caras aí, velho, pra dar um pere na gente Mas tudo bem, se você chegar aqui em Caçandoca, vem no último quiosque Aqui é show, vocês vão falar com o Liro, o Liro vai atender vocês super bem, entendeu? Então antes que vocês se esqueçam, já deixa aquele like maroto Se inscreve no canal, ativa o sininho, fica à vontade pra comentar e pra compartilhar E se você comentar, você já sabe, eu não deixo ninguém no vácuo Responde todo mundo, então chega de volta lá, solta a laminheta Música Música By a mix of emotion, got my statement I'm sorry, 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 got my statement